Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA, já estão abertas. Jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada têm até o dia 27 deste mês para se inscreverem gratuitamente no exame. Os candidatos que querem obter o certificado de conclusão do ensino fundamental precisam ter 15 anos até a data da realização da prova, marcada para 5 de agosto. Para quem quer o certificado de ensino médio, é preciso ter no mínimo 18 anos. As inscrições podem ser feitas no site do INSEJA, que aparece na sua tela. A Caixa Econômica Federal anunciou hoje a redução dos juros para financiamento da casa própria e o aumento do percentual do valor a ser financiado para a compra de imóvel usado. O repórter Ney Pereira tem as informações. A redução na taxa de juros para a compra da casa própria é de até 1,25 ponto percentual. Para os financiamentos pelo sistema financeiro de habitação, a taxa mínima caiu de 10,25% para 9% ao ano. Nesse grupo, estão imóveis de até R$ 950 mil, localizados nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e aqui no Distrito Federal, e de até R$ 800 mil no restante do país. Já os imóveis acima desses valores, que se enquadram no sistema de financiamento imobiliário, as taxas caíram de 11,25% para 10% ao ano. A Caixa anunciou também o aumento do percentual dos valores a serem financiados dos imóveis usados, que passaram de 50% para 70%. Já no caso das unidades novas, o percentual foi mantido em 80%. As novas taxas passam a valer a partir desta segunda-feira para financiamentos com recursos da caderneta de poupança. A Caixa informa ainda que disponibiliza somente neste ano R$ 82 bilhões para financiamentos imobiliários. De Brasília, Ney Pereira. Mais de R$ 112 milhões serão investidos em 300 novos pontos de monitoramento por imagens. A medida vai auxiliar a fiscalização das estradas do país por meio do sistema Alerta Brasil da Polícia Rodoviária Federal. No Rio de Janeiro, o ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jugman, explicou a importância da ampliação do sistema no combate ao crime. Esse sistema tem uma base de dados, ele é basicamente uma câmara que faz a leitura das características daquele veículo e da placa, passa aqueles dados imediatamente para um centro, que então vai dizer se aquele carro é um carro roubado, se aquele carro é desviado, se aquele carro esteve envolvido em assaltos. E se aquele carro, os motoristas, ou seja, pelo menos o dono, ele está em dias com as suas obrigações para poder transitar nas nossas estradas. E ao mesmo tempo que ele diz, olha, tem problema aí, emite-se um sinal para 201 raio de 200 quilômetros a todas as forças de segurança, que imediatamente sabem que tem que deter, que ali tem problema, que ali pode ter um bandido, que ali pode estar relacionado a roubo de carga, a roubo e furto de veículos, a narcotráfico, seja o que for. Então, é um imenso avanço que essa ferramenta tecnológica traz à PRF e toda a segurança do Rio de Janeiro e do Brasil. E ainda no Rio de Janeiro, o ministro Raul Jugman falou sobre o andamento das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Jugman afirmou que a polícia trabalha com a hipótese de crime cometido por milícias. Vamos ouvi-lo. Segundo o secretário de segurança, o general Richard, os indícios apontam, as possibilidades apontam para um crime de milícia. Por quê? Porque inicialmente eles trabalharam com, e tinha que ser assim, com um grande conjunto de possibilidades e hipóteses. Foi afunilando. Uma das hipóteses que restam, portanto é uma hipótese, é uma possibilidade, é que seja crime praticado por milícia. 20 chefes de Estado e de governo do continente americano se reuniram na sexta e no sábado na capital peruana, Lima. A crise na Venezuela, os ataques na Síria e a economia no continente foram alguns dos assuntos em destaque na oitava cúpula das Américas. E o compromisso continental de combater a corrupção foi o grande tema do encontro. Combater a corrupção. Este foi o tema da oitava cúpula das Américas. Para isso, os chefes de Estado e de governo aprovaram por aclamação o compromisso de Lima. O documento tem o objetivo de prevenir o desvio de recursos em obras públicas, além de garantir transparência no financiamento de campanhas. O presidente Michel Temer defendeu que a corrupção corrói a democracia e tira recursos de outras áreas como saúde, educação e segurança pública. Michel Temer destacou que o Brasil coopera nesta área com outros países. O Brasil é parte dos principais tratados e iniciativas internacionais na matéria. Atuamos em instâncias como a ONU, a OECD. Os líderes também foram solidários ao governo equatoriano. Eles citaram o assassinato de jornalistas do país por supostos dissidentes das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. A crise na Venezuela foi outro tema que recebeu destaque nos discursos dos chefes de Estado e de governo aqui na Cúpula das Américas. Eles pediram que Nicolás Maduro aceite a ajuda humanitária internacional. E vários disseram que não vão reconhecer a eleição presidencial marcada para o país no mês que vem. Acima de tudo, exigiram a retomada da democracia venezuelana. Já não há espaço em nossa região para alternativas à democracia. E por isso nós trabalhamos em instâncias como o Grupo de Lima, tratando dessa matéria. Por isso nós queremos uma OEA cada vez mais atuante. Uma OEA que, com seu acervo de instrumentos de proteção dos direitos humanos, possa ajudar o povo irmão da Venezuela a reencontrar a trajetória da democracia. Foi ainda condenado na Cúpula o suposto uso de armas químicas pelo governo sírio na guerra civil do país. Sobre o assunto e o ataque dos Estados Unidos, Reino Unido e França à Síria, o presidente Michel Temer defendeu que a solução passa pela ONU. O Brasil há muito tempo repudia a utilização de armas químicas. Isso é fruto até de convenções internacionais, encontros internacionais. Mas o segundo ponto é que nós dissemos que essas questões devem ser resolvidas baseadas no direito internacional. Portanto, é importante a ONU entrar nessa questão para logo resolver o conflito da Síria. Às margens do encontro, Michel Temer teve reuniões bilaterais com parlamentares norte-americanos. recebeu a indicação de que vão ajudar a resolver a taxação extra sobre o ácido alumínio do Brasil importados pelos Estados Unidos. Até o fim deste mês, estas taxas estão suspensas. Já com o presidente do Chile, Sebastián Pineda, Michel Temer disse que avançaram as negociações para uma parceria entre o Mercosul e a Aliança para o Pacífico. Nós estamos praticamente encaminhando muito solidamente agora uma aliança do Mercosul com a Aliança para o Pacífico. As gestões, eu percebo que a partir de hoje, e este é um bom resultado da Cúpula das Américas, eu percebo que a partir de hoje nós vamos incentivar muito e crescer muito nessa história. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal.